Termo de depoimento número 6 que presta Marcelo Bahia Odebrecht, aqui presente, juntamente com seus advogados Luciano Feldens, Débora Poeta e Joana Paula Batista. Marcelo, eu indago se esses são realmente seus defensores, por ti nomeados, e ainda se o depoimento que tu aqui prestas é por tua vontade nos termos do acordo de colaboração celebrado com o Ministério Público Federal em face da Lei 12.850. E ainda se tem ciência de que os efeitos ou as consequências da colaboração dependem do conteúdo dos teus depoimentos. Somos defensores, estou aqui espontaneamente. Pois não. Marcelo, por favor, eu queria que tu esclarecesse, prestasse algumas informações a respeito do anexo 4.1.3, BK, refis da crise, MP470 de 2009, pagamento de vantagens e medidas em contrapartida aprovação da MP470 de 2009. Esse foi um dos dois créditos da planilha italiana que teve contrapartida específica, que é esse o rebete de agora. Nesse tema específico, foi, na verdade, o primeiro crédito que houve à conta italiana. Esse crédito foi decorrente do apoio que o Palocci e o Guido teve durante... que acabou gerando o refis da crise, quer dizer, esse assunto, na verdade, foi negociado ao longo de 2008, 2009. Teve várias versões, várias evoluções e no final acabou sendo um programa de refis, onde inclusive outras empresas participaram. Essa negociação toda, esse refis, se deu com várias empresas que tinham tanto problema com a liquida zero quanto o crédito premium. A Braskem, que se não me falo da memória, era quem tinha o maior passivo. E eu também tinha uma interlocução muito próxima com o Palocci, crescentemente com o Guido, por conta até desse assunto. Então a gente tinha uma liderança natural do processo. Agora nós não éramos a única empresa. E no meio dessa negociação, em uma conversa que eu tive com o Guido, ele me disse que tinha uma expectativa de uma contribuição para a campanha 2010 da Dilma, e aí ele botou, escreveu num papel, 50 milhões de reais. Isso foi em 2008, 2009, que ele me formou 50. Só que, na prática, o Guido acabou não se envolvendo na campanha 2010, e este valor acabou sendo, os valores referentes a esse crédito que o Guido tinha comigo, que era o que eu chamava de crédito pós-Itália na planilha italiana. Ele acabou sendo utilizado só a partir de 2011, depois que Palocci saiu da casa e serviu, e o Guido passou a ser meu principal interdoutor. Então, todos os pagamentos feitos a pedido do Guido, entre 2011 até 2014, aproximadamente, até eu começar, até acabar esse 50, e eu entrar em outros créditos, foram feitos, quando o Guido me pedia, ele sabia que estava saindo desse crédito do refeio da crise. Ainda que, internamente, a dinâmica não funcionasse bem assim, porque, na época que eu fechei 50, eu avisei o Huberto, que eu controla a planilha italiana, olha Huberto, tem um crédito da Brasquinha de 50 milhões. Então, pode ter havido pagamentos a pedido do Palocci, antes de 2011, que, por uma questão dinâmica interna, o Huberto pegou desse crédito que a Brasquinha tinha. Agora, isso é uma coisa interna nossa, eu não estava muito preocupado, porque, no final das contas, eu sabia que se faltasse dinheiro na conta do italiano, eu ia reivindicar que se usasse esse 50 do Guido. Mas, se eu pudesse não mexer esse 50 do Guido, era melhor. Então, foi assim, mais ou menos, que funcionou. Então, esse foi, realmente, de fato, um contrapartido específico, que, no fundo, foi o primeiro crédito que teve na planilha italiana. E esse valor de 50 milhões, ele tinha alguma relação de proporcionalidade em face do passivo da Brasquinha? Não, esse valor veio dele, ele botou no papel, eu olhei esse valor, não dei resposta na hora, alinhei, porque, obviamente, como dentro da nossa dinâmica interna, quer dizer, eu não podia, também, autorizar sozinho um valor que não cabia a mim e a uma empresa. Então, procurei, na época, o Eliana Brasquinha e, juntamente, nós dois alinhamos que devíamos aceitar esse compromisso. Seria, na verdade, também o primeiro crédito a essa planilha, quer dizer, lembrando, na época, que eu já tinha liberado 18 milhões para campanhas municipais. Então, é como se tivesse uma conta corrente que estava negativa e eu sabia que ia ter um pedido. Quer dizer, na prática, apesar do Guido, se ele tivesse lá na frente pedido 50 milhões em 2010, sem nenhum vínculo, eu até, provavelmente, a gente teria dado. Mas, ele pediu dentro dessa negociação, se for uma contrapartida específica. E, nós acabamos aceitando. Eu, em alinhamento com o Eliana Brasquinha, na época. E aí, mas esse valor, não sei como é que ele, não sei de onde ele tirou esse valor. Certo. Tá. E, como é que se deu o pagamento desses valores? O pagamento, do ponto de vista, o Guido, ele solicitou, a partir de 2011, quando ele passou a ser o interlocutor pessoal comigo, ele começou a solicitar dinheiro para João Santana, Vacari, principalmente João Santana e Vacari, e até 2014, até consumir os 50, esse dinheiro veio desse crédito. Internamente, pode ter sido que o Wilberto tenha recorrido a esse crédito antes de 2011 e depois compensado com outra fonte. Então, mas, do ponto de vista do meu interlocutor, os créditos eram aqueles que foram os pagamentos. É que acontece que a fonte pagadora, desses, quem pagava o que Guido me pedia de 2011, podia ser outra pessoa, mas, entre 2011 e 2013, o que Guido me pedia vinha dessa fonte. Certo. É. Tá. E, de que forma se deu o pagamento pela Braskem desse débito que ela tinha com a União, em decorrência dessa... Ele se deu com... Foi um refis, na verdade, que acabou entrando no final, além da Braskem, das outras empresas que estavam negociando. Acabou sendo um refis geral, quer dizer, todo mundo acabou podendo entrar. E o refis permitia o uso do pré-juízo fiscal e permitiu também o uso com pagamentos parcelados. É. Uma das razões pelas quais, para mim, nunca eu gostei da ideia de contrapartida específica era exatamente o fato de que, veja bem, você criar uma relação em cima de ser um grande doador é sempre melhor. Porque, por exemplo, a gente acertou os 50. Depois, começou a ter pedidos adicionais, por exemplo. A gente teve o pré-juízo fiscal em 2009. E aí, o refis não previa a utilização fiscal do pré-juízo fiscal em 2009. Aí, eu fui e pedi a Gui. Aí, eu já tinha criado a relação, quer dizer, dentro daquela relação mais ampla, e ele acabou reeditando o refis para prever a utilização do pré-juízo fiscal em 2009. Então, houve alteração do processo. É, mas aí já não houve mais uma negociação específica. Já entrou dentro daquela relação ampla que você cria exatamente por você ser um grande doador. Tanto essa questão do refis, quanto a questão de outras MPs, ela saía da fazenda e ela ia para o Congresso. E, muitas vezes, ela saía desarrumada ou saía mal resolvida com o Congresso. Então, sempre eu pedia, com os LLs, para Cláudio, que era o nosso diretor institucional em Brasília, acompanhar essas aprovações e, obviamente, acabava tendo custos, porque, de alguma maneira, o Cláudio acabava assumindo compromissos. Sejam compromissos diretos, sejam compromissos morais de pagar depois na campanha, ou seja, se você vai para o Congresso, conversa com o deputado, conversa com o senador e pede apoio em tal MP, cria-se naturalmente. Mesmo que não haja um pedido na hora, cria-se a expectativa de depois você apoiar. Essa intervenção específica, eu não sei precisar exatamente quanto foi para quem foi. Em geral, quando se tratava de MPs no Senado, era o local, o ordenador, pelo que me informava sempre o Cláudio, entendeu? Agora, isso aí era conduzido por Cláudio e aprovado pelas empresas que tinham interesse nessas MPs. Eu sabia que havia, de minha parte, eu dava minha concordância para o Cláudio prosseguir com as negociações, mas eu sempre dizia para o Cláudio, porque o Cláudio chegava para mim, ô Marcelo, se vai ter coisa, vai ter um, vou ter que assumir compromissos, vai ter... Aí eu falava, Cláudio, veja bem, se você vai assumir algum tipo de compromisso que seja moral, você vá e alinca um negócio, porque depois vai vir um pedido absurdo de contribuição de campanha e aí todo mundo sai de baixo. Quer dizer, se esse tema do refis da crise interessa a Braskem, certo? E se por conta dele vai criar uma expectativa, ou mesmo um pedido na hora, de tanto a pretexto de campanha política, já vá, avise a Braskem e autorize, e se autorize com a Braskem que vai vir ou veio esse pedido. Para que depois, você vá lá daqui a três anos, daqui a pouco o LE da Braskem mudou, e você vai dizer para o cara, cara, não foi eu que autorizei, não sei, então esse cuidado sempre tinha de dizer, vá lá e busque autorização. Tá, especificamente em relação a essa medida provisória, o Cláudio Melo Filho, ele teve interlocução com alguém, o senhor se lembra de algum nome, de algum parlamentar específico? Em geral, o que Cláudio dizia, a pessoa que Cláudio sempre me dizia, a maior parte das vezes que conduzia era o Jucar, era a pessoa que, em geral, conduzia, que liderava o assunto no Senado, entendeu? Muitas vezes na Câmara, às vezes tinha Eduardo Cunha, ou ele coordenava através do Padilha, mas no Senado, ele, em geral, se coordenava com o Jucar. Em relação a essa MP, era o Romero Jucar também? Até porque eu acho que, na época, ele era o líder do governo. Não tenho certeza, mas eu acho que ele era o líder do governo. Seja um papel de Guido ou não, o Jucar sempre foi, segundo o Cláudio, informava a pessoa mais influente que tinha para coordenar o que era o PMDB, o grande partido, os interesses do PMDB. E esse valor específico que ele mencionava, de 50 milhões, ele chegou a ser utilizado na campanha ou teve alguma outra finalidade? Não, ele não foi utilizado na campanha de 2010, porque Guido acabou não se envolvendo na campanha de 2010, e ele começou a ser utilizado por Guido depois que Palocci saiu. A campanha de 2010, toda a minha interlocução, do ponto de vista de contribuição, foi feita com Palocci. Aí, a partir de 2010, o Guido começou, a partir de 2011, quando Palocci saiu da Casa Civil, o Guido começou a utilizar esses recursos para pagamentos. A João Santana, inclusive, para uma pendência de campanha do Haddad, de 2002, por exemplo, quem teve que pagar o Haddad por conta de uma dívida de campanha que ele tinha com o João Santana, veio disso. E Vacari, que às vezes tinha necessidade do PT, o Vacari pedia a Guido, Guido autorizava, e a gente fazia ou doação, ou caixa 2, em geral, a grande parte, eu acho que nesse período, foi até doação oficial que o PT precisava, e saía desses 50 milhões. Agora, eu me recordo bem que, quando chegou maio de 2014, aí foi que veio o Guido me disse o seguinte, ó, Marcelo, veio uma orientação dela, de que daqui para frente, todos os recursos de vocês vão ser direcionados para João Santana, e é de um, e não marca o Vacari. Perdão, dela quem? De um. E teve alguma publicação, que também recebeu... Teve. O Guido, uma vez, pediu um apoio para a revista Brasileiros, e eu falei, Guido, eu não tenho nenhum interesse em apoiar a revista Brasileira, vou então descontar desse crédito que você tem comigo. E aí, eu descontei do crédito que ele tinha comigo. E essa questão, Marcelo, só para esclarecer um pouquinho melhor, quando tu falava, vou descontar desse valor, isso era sempre compreendido de parte do outro, que isso era um processo, dentro do sistema todo, ele era um processo legítimo, razoável, ou vou descontar daqui. Sempre havia a compreensão de que havia uma conta, de que os valores estavam lá e que eram destinados. Olha, a maior ilicitude disso aí, independentemente de toda essa relação baseada em expectativas de ser uma relação errada, foi na questão das duas contrapartidas. Eu pergunto mais a questão do funcionamento. Quando tu explicava, vou descontar do valor tal, eles já compreendiam... É, já compreendiam. É que eu acho que, como o refiz, veja que as duas contrapartidas específicas, elas foram na origem, estamos falando de 2008 e 2009. quando eu já liberava a paguia em 2011, a gente já não... eu acho que já tinha uma relação tal que eu acho que não ia na cabeça, jamais falava que aquele crédito foi decorrente de um pedido específico, porque a partir daí, ele começou a ter um crédito e o que ficava claro era o seguinte, olha, nós somos grandes parceiros, a gente tem uma agenda ampla e havia um entendimento dele de que ele tinha, portanto, um crédito comigo por conta disso e eu tinha também uma agenda por conta dele. E as coisas se misturavam. Então, por exemplo, muitas vezes, eu ia lá fazer pedido, ó, viu, você precisa desfravar esses financiamentos que estão travados, tudo que... ou seja, essa era a minha agenda. Aí, no final da agenda, ele falou, ó, Marcelo, mas tem... aquele nosso amigo, o João Vacari, o João Santana, precisa de 10 a 20. Quer dizer, não era um vínculo direto, mas era como se fosse uma relação de mão dupla que ele tinha em mim um grande doador dentro de créditos que eu estabelecia com ele e eu tinha uma agenda e um acesso a ele. entendeu? É aquela história que a relação se baseava sempre no tripé. Não é que eu não levasse as coisas que a gente levava, eram até coisas legítimas. Era para destravar um financiamento, é o orçamento pro sub. Na verdade, eu não tinha que pedir o orçamento pro sub, porque era uma obrigação fornecer. Então, o financiamento também era uma obrigação. Então, na verdade, eu levava isso... Agora, eu imagino o seguinte, a maior parte das empresas que não tem esse acesso não conseguem nem resolver seus problemas. então, na verdade, eu levava isso. De certo modo, ele me escutava ou dava acesso à agenda, quer dizer, eu podia ter reuniões com ele, às vezes, duas vezes por semana. É óbvio que eu também tinha essa facilidade, porque eu era um grande doador. muitas vezes até o pedido me ligavam para dizer, ó, Guido, precisa falar com você segunda-feira. Quando ele me chamava, em geral, eu já sabia que era para fazer um pedido de alguma coisa. Ele me chamava, assim, meio de cinco minutos para dizer, ó, Marcelo, preciso que você autorize cinco por vaca, ou não sei quanto. Aí, eu aproveitava que ele tinha me chamado e já metia uma pendência que eu tinha na época. Resolvi o problema. Não era que, não existia na minha conversa com ele, um vírgula, o outro, mas é aquela história. Você cria uma relação que é errada, uma relação que não deveria precisar, porque o empresário está levando coisas, até é só pegar minhas agendas com Guido. Eu não pedia nada a ele que não fosse correto. Agora, o errado está em que eu tinha o acesso a ele e tinha a priorização dele baseada em que eu sei que o grande doador. Isso é que, é o grande erro dessa, a grande licitude está aí, entendeu? E que, na verdade, a gente acaba racionalizando de que como o nosso pedido é um pedido que é legítimo, isso é uma coisa natural, a gente acaba racionalizando de uma maneira errada. Mas não é normal. Não pode considerar normal um negócio desse. Doutor, você tem alguma coisa? Então, dou para encerrado o depoimento número 6 que presta Marcelo, que gostou Marcelo, o banheiro. E aí,